Eu sou a gestora Dilma e eu sou muito honrada hoje de estar recebendo o equipamento do São Sebastião aqui conosco para lanchar, compartilhar, bailar, reconhecer, se distrair, se descontrair, que é tudo que elas gostam. Eu gostaria de agradecer ao prefeito Elcio Lazzarotto, a primeira Tama Elis, por nos proporcionar esses momentos maravilhosos em estar em um equipamento. É uma maravilha, é uma alegria, é uma lição de vida participar do serviço de convivência com o equipamento. Olá pessoal, aqui é a professora Léo, sou a gestora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo do São Sebastião. Hoje nós viemos aqui fazer uma interação, fazer uma mediação, fazer uma roda de conversa com as nossas idosas do serviço de convivência do São Sebastião com o meu cantinho, que é a gestora Dilma. Estamos muito felizes, a nossa roda de conversa foi trabalhada muito a empatia, empatia, o respeito, né? Isso é o que nós mais passamos para eles e realmente esses são dois temas maravilhosos que envolvem o amor, o respeito de cada um e é maravilhoso. E agora nós estamos aí com um bailezinho para elas, para relaxar um pouquinho e gratidão, gratidão mesmo pela essa união, né? O nosso idoso merece isso, merece a qualidade de vida, merece tudo, tudo de bom mesmo. Também gostaria muito desse momento estar agradecendo a nossa secretária da Assistência Social, né? A nossa Elis Lazzarotto, que ela é uma pessoa que sempre está pensando no bem-estar, né? dos nossos idosos, com muita qualidade de vida, com muito amor. Eu falo que a Elis, ela fala dos idosos, para ela, assim, do coração. Então, gratidão, nossa patroa Elis Lazzarotto, pelo carinho que passa para nós e para o nosso idoso. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.